Um candidato. Queria cumprimentar, como é evidente, o nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro de Portugal, o António Costa, que foi um grande autarca deste país e da cidade de Lisboa, e queria cumprimentá-lo a si, todos os autarcas que estão aqui, candidatos, como é evidente, puxando um pouco pela sua condição de autarca. Queria também cumprimentar a camarada Ana Catarina Mendes, que é a nossa Secretária-Geral Adjunta, também a nossa representação da Juventude Socialista e, como é claro, também a nossa professora Luísa Schmid, que é uma grande investigadora, que há muitos anos tem efetivamente colocado como causa o ambiente. Eu queria, obviamente, cumprimentá-la e dizer-lhe que é muito bem acolhida aqui no Partido Socialista. A questão que eu queria colocar em termos do ambiente, e o ambiente é hoje um problema, um valor, eu diria, como dizia há pouco o professor Ferrão, é um valor importantíssimo da esquerda e é particularmente um valor importantíssimo das autarquias e das políticas públicas autárquias. Ele é importante de quer nas populações, já se aqui viu, menos populosas, como também nas populações ou nas sítios mais populosos. Tem problemas diferentes, como é evidente, coloca problemas diferentes e diferenciados, mas é um fator essencial da ação política dos autarcas. É claro que nem sempre temos tido bons exemplos, mas eu diria, e para, no fundo, homenagear aqui muito do trabalho autárquico que foi feito ao longo destes últimos 40 anos de poder autárquico, nós temos muito melhores exemplos e exemplos muito mais bem conseguidos do que exemplos, efetivamente, que são negativos. Claro que os negativos são, efetivamente, aqueles exemplos que sobressaem, mas há muitos exemplos positivos de muitos autarcas que, efetivamente, ao longo destes anos, deram o melhor de si, à democracia, à participação e, como é evidente, também à sua comunidade. E o grande principal valor autárquico, neste caso, o valor ambiental que nós devemos preservar é, claramente, a compatibilização e a conciliação da cultura, isto é, do homem, com o seu ambiente natural. Essa compatibilização e essa gestão que há pouco a professora referiu é uma questão essencial na política autárquica. E é uma questão essencial no sentido de criar qualidade de vida e qualidade para as populações. Porque eu queria, mais uma vez, dizer que o ambiente é significativamente igual a desenvolvimento económico, a coesão dos territórios e, obviamente, a desenvolvimento social. Porque não podemos ter paisagens desqualificadas e ter turismo. Não podemos falar em turismo sem qualificação das paisagens. Esta questão da estrutura ecológica, da ocupação e não ocupação dos leitos de cheias e outras questões que aqui foram faladas são questões fundamentais que devem ser e integrar toda e qualquer agenda autárquica de um socialista. Muito obrigado. Obrigado.